Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lindomar e Vilma Isso mesmo galera, Lindomar e Vilma Vamos aqui dando sequência a mais um... Reagindo A vídeos, agora dessa vez nossos próprios vídeos Nossos vídeos curtos que estão no Youtube Isso aí, vamos lá, deixa o like viu, comenta bastante aí E pode compartilhar o vídeo com toda a galera E pare de comer que vocês comem demais galera Pare de comer para não engordar Vamos lá Vamos ver aqui esse primeiro vídeo Olha, eu só acho que eu estou certa viu Vamos pedir uma ajudinha aí Para comprar umas blusinhas, não é não meninas? Você tem dinheiro para comprar uma blusinha que eu estou precisando? E quanto é? É, 255 E quanto tu tem? Eu tenho 5 reais Vá Quem nunca Quem nunca precisou De uma ajudinha dessas? Vá É muita cara de pau É muita cara de pau Eu queria que ele completasse o dinheiro para comprar uma blusinha A blusinha era quanto? 255 Você só tinha 5 reais Eu tinha 5 reais Uxi, não faltava quase nada Vá, por favor né Vamos para o próximo vídeo Porque senão eu vou ficar louco com esses pedidos É muitos pedidos galera Ela soltou um pum Daqueles bravos Teve que sair correndo Que nem ela aguentou Observem aí Descobram quem foi Caracatando em tudo que é lugar Meu Deus Que fedor é esse? Eu limpei essa casa hoje E onde é que está esse mau cheiro? Acompanha aí Que vocês vão descobrir Onde está esse mau cheiro Olha Embaixo da pia Em lixeira Oh Pode Esse vídeo não era para estar Nessa Nesse repertório Que fedor é esse? Vá E aqui é o que? Quem nunca Quem nunca E esse agora é? Gente Veja isso aqui Gente Gente Ela esconde Minha vai Ela esconde Minha vai Eu caçei por toda a casa E não achei Comentem aí Por favor Mulheres Se não é verdade Todo homem é assim Você diz Está lá Em cima da cama Está lá Naquela primeira gaveta Eles vão mil vezes E não encontram Vamos lá Confira aí Para ver se não é verdade Vai lá Está lá na banquinha Está fugindo com o ventilador Não é que eu acessei Não está não Está lá Vou olhar direito Veja Se não é Veja Veja Olhar Quer ver? Então pode estar cego Eu estou vindo aqui Eu estou vindo E ele não está vindo Não está não Não está não Eu caçei lá tudo Não estava não Levantou o ventilador Não está não Nego está lá Eu coloquei lá Se eu for lá Eu encontrar Eu vou arrumar chinelo Nas suas costas Vai levar Porque está lá Vai ver Viu? Como é que pode? Vai ficar cego Não está não Olha Não falei que estava Como assim? Como assim? Como assim? Eu coloquei lá Vai levar o que? Chinelada na costa Minhas costas Eu falei que estava lá Cuidado com os E era um sonho Meu Deus Também uma faca Dessa na mão Eu ia cortar o melão Estava com vontade Para melão E aqui? E aqui? Não O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Mulheres Meninas Naquela hora Que a gente está fazendo Aquela faxina Aquela A gente se inspira Vai lá As donas de casa Aí concordam comigo Nós Pegamos todas as inspirações Do mundo Começamos a juntar Tudo que é produto de limpeza É detestante É desinfetante É água sanitária É tudo junto E dá nisso aí Viu? Não façam isso não Que não é bom não Veja Veja aí Não façam isso Tá bêbada Que cachaça foi essa? Isso é o que dá Misturar Vários produtos de limpeza E essa agora? Nova atualização do WhatsApp Agora O nosso celular O WhatsApp Pode ficar rodado Com duas contas Duas contas Gente Veja atenção no golpe Isso é golpe Golpe tá aí Cai quem quer Cuidado Dado Vou nada Desdrogantou Não Me enganou Me enganou Diz que tinha Quebrado Perdeu o celular Perdeu o celular Foi esconder Por isso que dois dias depois O celular apareceu Perdemos a atualização Ele Diz que perdeu O celular Desinstalou Aí veio com Com a atualização Sem estar A nova Vou ficar de olho aí De olho agora Próximo Aqui é o que? Vamos namorar A noite toda Não vou nem comentar A noite toda Vamos conferir o vídeo Amor Oi Vamos namorar o burro? Não Eu tô com o olho no foco Eu tô ocupada Mas oi Tá bom Tá bom Pode ligar o olho Não precisa não Dá tempo Gente Dá tempo O leite no fogo Demora um set Não entendi Como assim dá tempo? Dá tempo O leite vai Dá tempo né gente? O próximo Vizinho Ô vizinho Pode entrar Esses vizinhos Vizinho Não sei não Pense no cachorro Sem vergonha Ou esse Viu? Vai lá Vizinho Eu vim fazer aqui Uma reclamação Esse cachorro Seu Tá correndo Atrás do povo Na rua De bicicleta Lili A partir de hoje Você só vai andar Na rua Sem bicicleta Viu? O cachorro Gostei O cachorro tava correndo Na casa das pessoas De bicicleta Aí ela disse Ele não vai mais De bicicleta Vai Andando Sensacional Esse eu gostei Viu? E ele entendeu Viu? Viu? A olhadinha que ele deu Sim senhor Eu só vou sem bicicleta Agora Não me venha Com enjoo Perto de mim Quando eu estiver De TPM Por favor Sem graças Que eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Confera aí no vídeo Confera aí Eita Mas quebrar Ajudar né Pra quebrar uma coisa Assim cara Aí a gente vai buscar Tem que dar murro na parede A gente vai buscar Aquelas coisas Que não tem muito valor Pra Foi de graça Foi de graça E ainda dá trabalho Né? 31 reais e 75 centavos 100 reais 100 reais 100 reais Menos de 30 e 75 centavos Quanto é que eu vou montar É Não sabe Dá troco Dá isso aí Eu tô sem troco Tenho não moço E agora O senhor aceita cartão? Aceito Eu só não tenho uma máquina Como é que você aceita cartão Não tem máquina? O senhor tem cartão? Tenho Ah, eu tenho uma máquina Meteu Que bom Malé Acontece isso Isso é 75 centavos Confira aí Vim O que aconteceu? Passou Obrigado Obrigado Viu Bom trabalho Rapaz, eu fiquei no prejuízo O Uber pagou A viagem dela Se eu encontrasse um Uber desse na minha vida Tinha tá feita Próximo Próximo Homem chega do trabalho O que é que acontece? Isso aí Acha que tá Não sei onde É sapato É bolsa Tapete Não sei pra que serve Pra sair chutando Não é pra ser café Depois sai do banheiro Toalha É em cima da cama Tame Tame Próximo Limpando a casa Toca tão gostoso Esse pirulito Pensou que Por que você não me falou? Você não me deu chance de falar Quando eu ia falar Você não Sei lá Paciência, né? Por que os olhos No meu coração Não sei Só que eu vi agora, né? Isso tá errado Tá demais Tá precisando Ele não tinha Aí ele dormiu Eu chorava na carteira dele Tinha 200 reais Aí eu peguei tudo Será que eu peguei? Pecou nada, filha Não se preocupe Vai comprar suas calcinhas 200 reais de calcinha Tão feita Ele não vai nem Saber procurar Ele mesmo Foi quem te falou Que não tinha nada Ele vai ficar É impossibilitado E sair perguntando Quem chegou Dos meus reais Vai em paz Contra suas calcinhas, filha Amém Renoveu o estoque de calcinha Tchau